Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um vlog comigo, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre carreira, sobre ser cantor, cantora. Ó, tá preparado pra tomar um tapa na cara? Porque hoje o papo vai ser reto! Se você quer ser cantor, cantora, quer ser cantor porque você quer melhorar de vida, porque você quer ser rico, eu quero ser rica! Ah! Porque você quer ajudar sua família. Eu li um comentário, gente, que me pegou ontem, então é por isso que eu vim trazer esse vídeo pra vocês. Se você quer saber mais, vem comigo! Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Paula Bressan. Pra quem não me conhece, eu sou cantora, sou artista e trabalho ativamente em multiplicar a arte através do seu crescimento. Olha só, você quer ser cantor, você quer ser cantora, você chegou nesse canal, nesse vídeo, porque você sonha em começar nessa carreira. I feel you! Eu entendo o que você tá dizendo. Porque também já estive lá nesse momento, onde eu também olhei e falei, caramba, eu quero ser cantora. Nossa, isso faz tempo. E fiz muitas coisas, concluí muitas coisas, eu participei de musicais, trabalhei com pessoas renomadas, tive dominguinhos participando do meu disco, já gravei música, enfim, com parcerias. Fiz muito dentro da minha carreira e posso te ajudar, mas, vira e mexe, eu recebo algumas mensagens que eu preciso abordar e eu vou abordar neste vídeo. Olha só, recebi uma mensagem recentemente de uma pessoa falando assim, eu quero muito ser cantora, porque eu quero muito ajudar a minha família, poder ter uma carreira e ajudar a minha família. Isso me deixa um pouco preocupada, gente, por quê? Porque eu preciso falar real pra vocês, gente, a realidade dessa carreira, da carreira de artista, da carreira de músico e etc. Gente, não tem pessoa melhor pra falar sobre isso pra vocês do que eu, por quê? Eu literalmente nasci, gente, através da Ordem dos Músicos. Se você não sabe quem é a Ordem dos Músicos, você vai correr aí atrás de saber. Ordem dos Músicos do Brasil, meus pais faziam parte da Ordem dos Músicos e na época eles tinham, inclusive, convênio médico. Ó, imagina hoje, gente, vocês terem convênio médico através da Ordem dos Músicos. Estaria todo mundo feliz, não é mesmo? Mas não. O negócio foi caindo depois de então. Mas eu literalmente nasci pela Ordem dos Músicos. Eu nasci dentro de uma escola de música. Meu pai, quando eu era pequena, tinha uma escola de música e eu vivia literalmente. Eu não tinha quarto dentro da minha casa porque os quartos eram todos salas de música. E nós morávamos literalmente dentro de uma escola de música. Eu vivia a minha vida inteira dentro desse ambiente, gente. Eu posso assegurar pra você que eu sei do que eu tô falando. E o que eu vou te dizer não é algo que você quer ouvir. Você está iludido. Você está iludido com a carreira. Gente, casos de pessoas feito Anitta, que veio do nada, que não tinha um poder financeiro satisfatório, etc. E ficou milionária, bilionária, dali a pouco, como ela. É um em um milhão de pessoas tentando dentro dessa carreira. A carreira artística é uma carreira muito satisfatória. Você vai ter muitas alegrias dentro da carreira. Você vai poder compartilhar com pessoas. Eu trabalhei muitos anos com eventos e casamentos. Gente, quantos casamentos que eu não estive presente. Gente, é uma honra você poder fazer parte de um evento que é o casamento da pessoa. Você cantar no casamento de uma pessoa. Então é muito satisfatório. Tem muitas alegrias que você pode vivenciar. Tem muitas coisas que vão massagear o seu ego. Tem coisas maravilhosas dentro da carreira, tá? Eu tinha fãs, eu tinha gente que vinha do Rio de Janeiro me trazer flores. Eu tive gente... Gente, vocês não têm noção. Já vivi muita coisa muito legal. Mas você tá iludido com tudo isso. Tem muita coisa legal? Tem muita coisa legal. É uma carreira satisfatória? É uma carreira satisfatória. Rola muito dinheiro de uma forma geral? Não. Não. Mesmo eu tendo passado por tudo isso que eu contei pra vocês. E eu passei de fato. Vocês podem procurar aí na internet. Procure aí. Paula Bressão no Google. Vocês vão ver o tanto de coisa que eu já fiz de verdade. Já participei de tudo quanto é programa de televisão que você pode imaginar. Já fui no Faustão. Já fiz tudo isso com o trabalho que eu estava na época. Então no Faustão, por exemplo, eu fui com o Rock Show. Em outros diversos programas eu fui com o lançamento do meu disco. Enfim. Mas, gente. Se eu for... Eu vou abrir a real aqui pra vocês. Na melhor época minha, onde eu investia mais na minha carreira como cantor e etc e tal. O máximo que eu cheguei a ganhar dentro de um mês. Num mês que foi um mês top, hein? Um mês maravilhoso. Foi, pasme, 5 mil reais. Isso num mês top do top, o ápice do negócio, tá? Quando eu consegui um contrato super legal, que tinha além de incentivo envolvida. E no mesmo tempo eu estava trabalhando em musicais e etc. Gente, pra vocês terem ideia, teve um musical que eu participei, no musical Garota Glamour, por exemplo, que eu trabalhei com o Wolf Maia. Não vai achando que é qualquer porcaria, não. Musical bacana e etc. Sabe quanto a gente ganhava no final de semana? Eu nem lembro. Porque eu não pagava nem a gasolina, nem o estacionamento. Então era assim, era sempre aquela ideia de que assim, não, vamos participar porque isso pode trazer projetos futuros. E de fato trouxe outros projetos. Projetos até que eu fui bem paga. Mas, 90% do tempo, gente, não é essa história. Eu, num tempo bom, assim, que eu trabalhava muito com banda de baile e etc. Eu ganhava lá pros meus 4, 4.500 reais por mês, trabalhando juntamente com aquilo, fazendo também eventos em outros lugares, fazendo musicais. Teve momentos que eu trabalhava fazendo musical, fazendo evento, fazendo casamento, fazendo tudo ao mesmo tempo. E chegava no final do mês, não dava 4.500 reais. Então chega uma hora que você olha e fala, pera, meu pai, ok? Meu pai que foi músico, trabalhou com a Elize Regina, com o Gal Costa, com o Dominguinhos, que depois veio trabalhar comigo também. Trabalhava com todo mundo que você pode imaginar. Meu pai foi muito conhecido como? Sendo professor de música. Por quê? Porque, obviamente, ele não ganhava tão bem assim fazendo show, né? Trabalhando, acompanhando todos esses artistas aí que eu tô falando. Meu pai trabalhou mais de 20 anos com o Chico Anísio, quando ele fazia teatro e ele viajava o Brasil. E mesmo assim, ele nunca conseguiu ajuntar muito dinheiro, não. E não é porque ele era bom vivã, não. É porque ele não ganhava tão bem assim. Tinha o prestígio de estar trabalhando lá com o Chico Anísio? Tinha o prestígio de estar trabalhando. Foi uma experiência incrível pra ele. Trouxe outras coisas no futuro? Trouxe, mas... Ó... Grana que é bom? Nada. Gente, eu confesso pra vocês que eu tive uma infância difícil, uma infância sem grana. Porque meus pais, ambos eram músicos. Minha mãe era cantora, meu pai era músico. Minha mãe trabalhou um terracitário a vida inteira. Trabalhava lá como cantora, como crooner. E, gente, a realidade é que... Ó, entendeu? Não é satisfatório. Não é da forma que você imagina. Pouquíssimos cantores vão ter a oportunidade de, de repente, estourar e acontecer esse lance aí que aconteceu com os que vocês conhecem, que vocês veem na mídia. Que ganha muito dinheiro, ganha muito dinheiro mesmo. Mas se não souber administrar também o que entra, vai muito dinheiro, porque você acaba gastando muito dinheiro também pra se manter ali no mercado. Então você tem que ter um jogo de cintura e um tino comercial muito grande, que é algo que eu não tinha quando eu comecei nessa carreira. Hoje eu digo que eu tenho mais, porque eu trabalhei muito tempo adquirindo essa habilidade comercial e de marketing, de mercado e etc. Só que quando eu descobri tudo isso, eu até meio que desgostei da coisa inteira e falei, quer saber, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ajudar outras pessoas a irem atrás desse sonho, porque pra mim eu já fiz muita coisa e já meio que deu, pra falar a verdade. Então assim, eu acabei indo pra outro caminho e é isso. Mas gente, a realidade, qual é a real? Então assim, ó, dá um tapa na cara de vocês aí que estão aí querendo começar. A real. 90% dos músicos e artistas que eu conheço, seja ator, seja cantor, seja músico, seja pintor, todo mundo que eu conheço, trabalha num trabalho fixo e trabalha também na noite, trabalha também fazendo teatro, trabalha, entendeu? Não consegue se dedicar somente e exclusivamente à arte. 90% deles precisa de um trabalho extra, fixo, pra se manter. Muitos deles conseguem que esse trabalho extra seja também dentro do ramo artístico. Por exemplo, fazendo produção, trabalhando dentro de produção, trabalhando... Por exemplo, eu conheço um monte de ator que trabalha dentro de produção de emissoras de TV. Então trabalha num trabalho fixo, que você vai lá, você é peão, entendeu? Tipo, e aí paralelo a isso, vai tentando a carreira de atriz e tal, não sei o que, fazendo cursos. E aí uma ponta ali, outra ponta aqui. Porque se você for depender dessas pequenas coisas que a gente vai fazendo, a gente tá ferrado. Não tem como, entendeu? E dentro da área da música tem muitos que partem pro lado de dar aula e etc. Eu mesma, vou confessar pra vocês, que se vocês forem parar pra pensar, eu acabei desviando do caminho de fazer shows e tudo mais. Porque é um custo muito elevado, gente. Você levantar um show, você paga, você gasta com ensaio, com transporte, alimentação, com tudo. E aí você ganha aquela grana lá no show e você distribui isso pros seus músicos e pros custos que você teve. E você mesmo, ó, eu cansei disso, chega uma hora que você cansa. Então eu também parti pra outra e comecei a trabalhar nessa área de coaching. Porque por conta do destino, na mesma época eu estava me desenvolvendo mais espiritualmente, etc. E acabei tendo a oportunidade de trabalhar como mentoria. Então, gente, sendo bem clara com vocês, deixando bem claro, 90% dos artistas que eu conheço, eles trabalham dentro da arte, ok? Ativamente, profissionalmente, ganham seu dinheirinho lá na noite, fazendo eventos e etc. Mas eles todos mantêm um trabalho de dia, que é o trabalho que proporciona a eles a oportunidade de trabalhar dentro da arte também. Entendeu? Então, assim, essa é a realidade, gente. Se você acha que você vai ir atrás dessa carreira pra você conseguir dar uma vida melhor pra sua família, entenda que é igual ser jogador de futebol, entendeu? Tem aqueles que vão dar certo e virar o Neymar da vida e vão ganhar milhões. Mas a grande maioria vai ficar lá na escolinha, vai fazer parte de um time, outro, um clube, outro, mas não vai conseguindo muita coisa. Eu, pessoalmente, conheci um jogador. Dentro do meu curso de coaching, quando eu estava fazendo a minha formação de coach, olha que interessante, tinha um jogador lá que tinha feito parte de times importantes, tá? E ele também estava fazendo curso de formação em coach. E eu pude conversar um pouco com ele e ele falou, olha, eu até ganhei uma grana, mas, assim, é uma coisa que não é sustentável, não dava pra levar pra muito tempo, eu não consegui também nenhuma, algo assim que, por exemplo, é Neymar, Neymar não precisa mais pensar sobre dinheiro, né, gente? Porque, tipo, foi... Mas só que os outros não é um dinheiro suficiente pra você, tipo, passar a vida depois daquilo, entendeu? Então, ele também foi atrás de outras possibilidades, virou coach e agora trabalha como coach técnico dentro da área de futebol. Ok, tá trabalhando dentro da área dele, mas, assim, você tá entendendo o que eu tô falando, gente? Então, assim, não pira na batatinha. Não vai achando aí que é uma carreira que vai te dar muito glamour, dinheiro e etc., porque é o que você vê na televisão. Olha, gente, eu conhecia pessoas que estavam na novela e não tinham grana pra comprar um carro pra ir pra emissora. Iam de ônibus. Eu conheci isso. Eu sei. A pessoa falava pra mim, cara, a grana que eles estão me dando eu não consigo fazer a ponte aérea Rio-São Paulo, porque eu preciso fazer Rio-São Paulo e não tá rolando. Entendeu? Então, gente, não se iluda. Não se iluda. É uma carreira de muitas alegrias, ok? Mas eu venho falando isso desde aquele meu vídeo que explodiu lá no meu primeiro canal, que eu nem trouxe pra cá. Tem, sei lá, mais de 200, não sei quantos mil views. Não sei. Nem sei mais. Eu vou procurar depois pra saber. Mas desde aquele primeiro vídeo eu venho falando pra vocês, gente, não se iluda com a carreira. É uma carreira linda, maravilhosa, mas que você tem que entrar nela com muita consciência. Quando eu entrei, eu já sabia. Afinal de contas, meus pais na vida nunca conseguiram construir nenhuma riqueza. Então, e assim, vamos combinar, né? O meu pai trabalhava com Elisa e Regina, gente. Desculpa. E nunca conseguiu construir muita riqueza. Então eu já sabia que não era por aí. Entendeu? Então é só isso, gente. Eu queria trazer esse vídeo pra vocês, que eu acho que é muito importante você ter consciência do que você tá buscando. No mais, é uma carreira muito incrível. E eu tenho um monte de dica pra vocês iniciarem, de fato, na carreira. Não vai comprando esses blá 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 de um monte de gente por aí que nunca fez nada. E ficam falando pra vocês o que fazer, de nenê, com um monte de blá blá blá, que eu vejo por aí, tá, gente? Então é isso. Um super beijo e até a próxima semana. Falei demais. Tchau. 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 Tchau.